E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Voltamos com mais uma gameplay de Final Fantasy XV. Deixe-me localizar o que eu tenho que fazer agora. Aspirante artesão. Usar a arma. Peso no pé. Peregrinação. Sempre brilhante regalha. Passo no escuro. Tenho que entregar essas missões que acabamos de realizar ali pra dar baixa. Receber um dinheirinho. E melhorar nosso ranking. Acho que não vamos conseguir subir ainda, mas... Vamos lá, Noct. Não alcança não. A gente tá sem nenhum... Status. Exposição de fotos. Meu Deus, sempre mostra quando a gente vem aqui. Tudo parece muito gostoso. Bem-vindo. Ok. Ok. Um bom show. Uhum. Concluído. Mais um. Mais um. Tá bem. Agora... Aqui... Eu vou comer alguma coisa. Vamos ver o que. Isso daqui eu tinha comido da outra vez. Dois mil. Quero esse queijo no vapor. Vou pegar isso daqui. Bom apetite. É isso aí. Agora vamos... em direção ao regalho. Vamos ver as missões mais próximas disponíveis. Antes da gente seguir a história principal. Um sinoptes. Não cansa. Vai, 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 vai. Começou cansar. Respira, respira. Vamos de novo. Tem só mais cinco. Vou comprar mais um. Mais dois dias aqui. Pronto. Automático. Local de missões. Tudo melhorando a arma. Vamos lá. Cavalo usando uma... Esperante, o tesão tá mais próximo. Vamos nesse aqui primeiro então. Vamos lá. Vamos lá. O tanque tá cheio. Vamos curtindo a viagem. Noctis meio entediado. O ígnis com sono ainda. Vamos tirar uma foto, claro que vamos. Vamos lá. É, estamos aqui mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Pior que tava pertinho o negócio ali. Ei, você quer ver onde você está indo. O povo estressado, né? Vamos ver o que tem ali. Que é um ingrediente super, mega incrível. Raiz. Ok. Vamos continuar. Vamos lá. Nossa trip. Vamos lá, noctis. Força aí. Regalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oito horas. Espero que dê pra. A gente aproveitar bem. A comida. Nossa. Um monte de local pra mineração. Abrigo. Abrigo. Vai bem frente. O jeito que o noctis ficou. está bom? Ignis. Pegue um pouco. Próximamente. Peraí, deixa eu pegar esse. Onde vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de uma avó, não é? Vamos lá. E as horas vão passando no jogo. Já são nove horas? Vamos lá. Minus de um quilômetro. Mais alguns segundos, acho que a gente já chega. Ou não, né? Agora que a gente chegou quase no meio da... Aquela barrinha de início e objetivo. Vamos lá. Quatrocentos metros... Trezentos... Dozentos... Vamos tirar foto também. Acho que vou... Puxa. Tudo bem. Vamos ficar um pouco mais perto então. Vamos parar aqui. Beleza. Dois em um. Fazemos a missão. E a gente ainda... Tira a foto. Vamos chegar ali. Queria tentar fazer também aquela missão do cavalo. Da caça. Aqui. Tira uma foto aqui. Boa chamada. Agora é hora de filmar. Vamos lá. Ajeitou. Beleza. Beleza. Vamos salvar essa também. Ajeitou. Isso deve ser o lugar. Sim. O que está faltando é encontrar a pedra. Ajeitou. Ajeitou. Está perto. Agora vai aparecer soldados aqui para atrapalhar a gente. Olha só o cara. Me prendeu ali. Olha só! Acho que é essa aqui, né? Beleza, recolhemos. Vamos ver outra missão que tem aqui perto. Era essa aqui, né? Nossa, fica dois quilômetros. Tá longe. Vamos entrar um pouquinho longe. Tá. Voltar pro carro. Vou tentar ir nessa missão dos cavalos endomados enquanto ainda tá de dia. Pra gente dar um fim nela. Ah, você tá brincando. Ah, vamos lá. Masa, 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 masa. Tudo bem. Só acelera. Só acelera. Esquece deles. Ignora. Tá. Meio dia. E eu tô realmente achando que a gente vai acabar perdendo ainda. Essa. Essa. Maior parte do. Da comida. Dos status. Que a gente conseguiu. A paciência. Faz parte também. Faz parte também. Avançando. Não chegamos nem na metade ainda. Podia ter mais viagens rápidas, né? Facilitaria mais nossa vida. Uns belos campos. Eles diversificaram bastante, né? No mundo. A ambientação. Ó. É muito bizarro essas pedras. Que fazem tipo uma ponte, tá vendo? Sei lá. São pedras, raízes. Mas acho que é pedra. Tudo em direção ali do. Onde que ele vai ter hora. Ah, vamos lá. Tá quase. Um quilômetro. Quatrocentos. Uma hora da tarde. A gente também tá chegando perto daqui. A gente pode até aproveitar e fazer. Uma visita. viva. Vamos em frente. Novecentos metros. Já quase. Só pegar reto e vai. Se a gente não se enrolar demais nessa luta, é capaz de dar sorte e vai estacionar aqui. Pô, 300 metros de distância. Eu vou pegar minha carona, né? Vamos lá! Apertei o X sem querer aqui. Meu Deus do céu! Aqui é quadrado? Vamos lá. Isso deve se sentir bem. Nacht, você tem que provar isso! Sim, acho que eles ouviram você. O que eles são, o mais difícil eles caem. Você deve saber. Não desce mais, cara. Desce? Que dificuldade que foi isso? Você não era esse bicho, cara. Estou atacando o monstro errado. Queizinho! 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 Isso não tem suficiente. O que é que nós podemos comer? Algumas ideias? Algumas? Precisa atenção, Eggie! O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O que é que está sendo uma voca do dentro? O 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 que está sendo uma voca do dentro? out there would you all mind going to take a look-see I'd sure like to help a little guy if I can sure no problem a ave em perigo cadê missão de ave em perigo nossa dois quilômetros as missões estão cada vez mais distantes da gente poção ok Ok, mentido tem bastante, comida aqui, presunto defumado, deixa eu comprar dessa aqui também. Ah, aqui dá pra gente colocar o nome. Ah, eu vou deixar Chocobo o nome, né, pô. Vamos ver. Eu vou mudar a cor dos outros. Vou deixar assim, não combina mais com a cara dele. Legal. Medalha. Vem socorridas e Chocobo pagar medalhas que o Chocobo possa usar com orgulho. O que é essa carreira? Vamos participar dessas corridas, o que será que a gente tem que fazer, né? Bom, a gente já tem. A gente vai dormir aqui. Você está pronta para descançar um pouco? Em King's Night? Oh, sim. Eu estou no jogo. Nesse caso, eu vou te juntar. Vamos lá. Vamos aproveitar para descansar um pouco. Vamos lá. Hum. Perfeito. Boas fotos. Boas fotos. Boas fotos. Então, o que será hoje? Vocês são alguns clientes muito difíceis. Pegarei alguns quebrados antes de ir. Atualizamos. Eu vou visitar aquela cratera primeiro. Prova a casa especial. Vamos pegar esse daqui. Claro, espera um minuto. Olha lá, Stoic. Os esses eles estão nos dando uma verdadeira enganação. Eu vou pegar o nosso carro E vamos para o local de missão Cadê? Peregrinação Eu vou primeiro para cá Vamos lá Hoje eu quero ver de perto essa cratera Aproveitar que está bem de dia Daqui a pouco eu tenho que parar em algum lugar para abastecer o carro também Ah, o leak era um ponto de corrida? Chocou A próxima vez que a gente voltar, a gente vai lá Se eu não esquecer Vamos curtindo a nossa viagem Quinhentos metros A gente vai ter que se afastar um monte para chegar perto de novo Porque realmente eu não acho que vai dar boa A gente tentar ir de a pé Cuidado o caminho Não sei nem se vai ter opção Vou dar uma baita de uma volta Ficou me perguntando se acabar a gasolina A gente tem alguma opção de Lugar para Pegar o carro Então, esse é o ínfamoso disc Ei, Nacht Não quer que você faça um shot Você e o meteoro? Claro, não é? Por que não? E aí, vamos lá Vamos tirar uma foto. De novo. Ok. Nossa, um pequeno momento turista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bacana. Mais um pra cá salva. E agora a gente consegue subir por aqui? Tudo está em ordem? Sim, ok. Minha volta. Minha volta. Ou não. Outro lugar lá parece que está pegando fogo. Esplanada de Hidieli. Nossa, que baita volta mesmo, né? Os caras quando criaram essa parte podia ter feito uma entradinha direto para a entrada do negócio, né? Um baita caminho que a gente tem que fazer. Vai para o disco de Cautas. Vamos lá. Vamos lá. Onde a gente chega? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Amém. Caramba, o tamanho daquela coisa. E ele é murginho ainda. Será que parece uma vaca mesmo? Bisonho. Literalmente a gente estava naquela estrada ali em cima, ó, uma baita volta que a gente teve que dar para vir até aqui. Fico escutando de vez em quando o barulho de uns bichos, até uns passos, a gente procura e não tem nada por perto. Certo. 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 Veja isso. O Império. O que eles estão fazendo aqui? Estar jogando o reino do castelo. E o jogo começa. Oh, aqui estamos. E aí. E aí. Tchau. Nossa, eu tenho uma parte de cima também. Tchau. Valeu. Tudo... Passou nosso carro? Wow! Cara, que sacanagem que foi isso Só mais um pouquinho Já tá indo lá Ele não gostou Tá, então vamos Vamos fazer a missão da mãe dele Pra não ficar mais bravo com a gente Devia ter aceitado a sugestão de uma vez, né? Já que não ia dar pra entrar, mas como é que a gente ia saber isso? Nossa, agora senta Por que lá vem a história? Caramba, ficou duplicado Ah, tem dois pontos sobrepostos Eu ia falar que ficou bugado o número dos quilômetros lá Do ponto do objetivo É onze horas Tá, e agora? Bom, combustível vai dar Pelo menos isso Tchau 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 Nossa, o tamanho do negócio lá! Será que é lá que a gente tá indo? Parece tipo um prédio, parece até um hotel do Dead Island, Banoy. Esses bichos girafas com chifre estranho, então tudo que é canto também, né? Tentar subir rápido nosso level para a gente poder dar uma casa da boa. Parece que estamos correndo para outra dimensão. Não sei onde vamos acabar. Outra dimensão. Vamos lá... Uau! Esse lugar é bem grande. Não gostei da vida da cidade em um tempo. Eles até tem um carro de cabelo! Eu gostaria de ver onde vai. Eu acho que é legal mesmo esse lugar, né? Olha só! Estacionar de ré! Ah, está ficando calor aqui. Só preciso pegar em algum lugar legal. Sim. Qualquer chance de dormir em uma sala legal hoje? Sim. Eu tenho certeza de que podemos segurar... Accommodações adequadas ao próximo. Você viu isso lá, Nogt? E o que é isso? Aquilo aqui? Ah! É uma traz da irmã do cara, né? O que tem para verificar aqui? FMI... Ah! Conserva de azeitonas. Feita com azeitonas importadas de Altícia. Pô, que mensagem mais aleatória para você ter. Tem uma mensagem mais aleatória para você ter. Tem uma mensagem mais aleatória para você ter. Tem uma mensagem mais aleatória para você ter. Ok. Pode ser worth investir em alguns serviços no caso que a nossa pantera vai ser. Eu vou colocar na lista. Sério que a gente pode comprar cap noodles? Cara! Dá para comprar cap noodles! Eu vou ter que olhar isso primeiro. Nossa! A gente aprendeu a fazer cap noodles ainda. Cara, eu queria aprender a fazer cap noodles. Mas, lógico que eu quero cap noodles. Nossa! Que massa! Vou comprar uns quatro aqui. Obrigada! Nossa! Temos cap noodles, cara. Cuidado agora! Valeu! Essa carta vem as peixinhas. Ei, irmão, tenta uma dessas. É bom, certo? É bom, certo? É bom, certo? É bom. É bom. É bom. Então vem de novo e diga todos os seus amigos. É bom, certo? É bom, certo? É bom. 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 mesmo. É bom. 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 É bom, até que... e ele pode aproveitar para tirar as boas fotos né é o tipo dos dois a nossa cidade para e pensa cara se conhece bem um pouco algumas partes do brasil não lembra muito o brasil bom pra mim parece na manhã seguinte bom dia, onde está todo mundo? oh, eles estão caminhando com o Talcate, eles vão ver os lugares vamos aceitar claro, por que não? ótimo, eu vou te mostrar parece que a sua paciência foi recompensa aproveita a sua camada e por favor, se cuidem ah, ele que é o senhorzinho de ontem? estava falando do dentro para a nossa primeira parada, vamos ver o lugar de mercado seguem-me, logo este lado vamos seguindo é ainda mais bonito aqui na noite é, sério? vamos olhar de noite então vamos olhar de novo vamos lá vamos olhar? vamos olhar de novo aqui está o mercado parque você possui quase oito aqui não é o maravilhoso? eu posso comprar todo o lugar se puder se puder Hum. Oh. All these shops seem right up your alley. You know me so well. Hum. Wow. Look at all this neat stuff. I'm gonna take a look. Give me just a sec. Done. Next we're gonna see the power plant. Power plant. Onde fica? Você não vai mostrar o caminho? Ou eu vou... Olha, tem uma lojinha que vende só ingredientes ali. Tá aqui que é isso aqui. Adesivo? Eu achei que ela ia... Na frente, pra mostrar o caminho. Mas... Ela tá mais seguindo a gente do que o contrário. Mais uma... Moeda desvalorizada. Eu sinto que ela gosta do Noct. Eu não sei. Mas... Uma impressão minha. Mas... Essa é a planta de poder. A força de condução à frente da prosperidade de Lestalem. Mas ouviu. O que é isso? Apenas as mulheres trabalham lá. As a matter de fato, as mulheres são as pessoas que fazem todo o trabalho na cidade. O que é isso? Não tem nada pra pegar aqui? Não tem. Bela garrafa. Nossa! O que a gente vai fazer com isso? Vou procurar água? É engraçado que o jogo nos dá a possibilidade de ser ou um príncipe super babaca ou tipo super legalzão. Eu tô tentando ir pela ideia do legalzão. Gente boa e tudo mais. Vamos por aqui. Chega perto da loja de armas ali. Pra ver o que eles tem. Aqui. Sabre rônico. Língua flamejante. Claymore. Dissecadora. Lança cortante. Lança glacial. Nossa! 1500 eu só lanço. Facas de Mithril. Adagas do assassino. Pistola de Mithril. Escudo potente. Escudo glacial. Sofrer dano de gilamente significamente pressão de vida. Eu vou pegar... Uma lança dessa aqui. Uma lança dessa aqui. Uma adaga do assassino. Eu vou pegar esse escudo potente. Eu vou pegar esse escudo potente. Tô gastando grama. See you later. 200. Nossa! Tava parte errada. Verdeira. Tava parte errada. Eu vou pegar esse daqui mesmo. Viu. Tava parte errada. Tenha preta que… Tava parte errada. Tava parte errada. Tava parte errada. Espera aí. Presta o leite. Eu totalmente adoro as bebidas nesta lugar. O que eu? Pensar na comida? Pensar na Fall Star! O que é isso? A gente não tem achado ao longo da game play, né? Tenho que tomar cuidado com as coisas que eu comprei. Eu olho no menu, mas eu sempre pego o leite. Você vai? Parece que o turismo não vai tão bem como planejado. Olha o espetinho. Eu acho que... Aqui é muito grande. Imagina uma por uma espécie. Ah, sim. Olha o espécie. Olha o espécie. Olha o meteor. Você sabe, Napt? Isso parece quase que um dia. Eu vou brincar pra solta. Eu vou brincar pra solta. Se fosse, seu irmão iria cair a minha a**. Ah, melhor que a gente mantém quieta, então. E além disso, você já tem a Lady Luna Freya. Achei que dava pra usar aqui. Isso é bom, né? Que a gente pagasse e pudesse usar. Uou! O disco realmente está no fogo. É... É... É seguro de ir perto dela? Bom... Fizemos um pequeno passeio. Ué, por que que está proibido a passagem? A chuva sente muito bom. Ah... Vamos ver se os outros estão voltando. Não tivemos divertido assim desde que nós fomos crianças. Obrigada, Napt. É... Não tivemos de descanso. Eu também tivemos divertido. Você fez? Eu estou feliz de ouvir isso. De qualquer forma, o que eu comprei hoje é para você. Mas é uma surpresa. Então você vai ter que esperar. Ei, olha quem está na volta. Talcad, vá e diga-lhe o que você me disse. Você conseguiu! Oh, venha agora. Dê-lhe um respeito. Uau, não precisa respeitar a mim. Eu não sou uma royata. Então, há uma legenda sobre um esforço. E o esforço deve estar atrás de um esforço perto. Pode ser um dos tombs perdidos. Veja? Claro. Obrigado pelo apoio, Talcad. Você é bem-vindo. Isso? Eu tenho certeza que o esforço está lá. Eu me desculpe se não é. Todo mundo aqui sabe a legenda. Mesmo os adultos. A irmã dele sumiu. Não dá para a gente subir. Então tá. Eita. Ela está aqui. Isso parece perigoso. Você vai ficar bem? Seja no olhar para os demônios. Eles gostam de lugares escuro, porém. Vamos lá. Só vou ver. Eita, tem uma coisa pra cá. Pagaceia? Hum. Nossa, tem um monte de pontos de missão. Vamos olhar aqui primeiro. Ei, garotos. Eu tenho um trabalho para ruff and ready sortos como você e o seu. Ah, ok. Se você não está ocupado, eu gostaria de você ir para a minha farmácia e trazer alguns produtos. Estava precisando enviar uma solicita para o Hunter HQ quando você apareceu. Eu pensei que eu vou tentar a minha sorte com você primeiro. Você pode pegar os detalhes na farmácia. Obrigado em avanço. Ok. Cara, a missão secundária é que não falta nesse jogo, né? É muita, 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 muita missão. A gente não consegue nem pensar de... O que é isso aqui? Trigo de alta qualidade de Cleigny. Dos ricos campos das fazidas Forlock. O que é isso? Nossa. Vou verificar e literalmente a gente ficar olhando as coisas que tem. Eu acho que vou pegar algo para mim. Oh. Mais uma foto para saber. Vamos ver missão. Desculpe-me, mas você é um Hunter, certo? Ah, sim. Algo assim. Vê. O Gramps está procurando para gerar novas canais de transporte para merchandis. Canais de transporte? Ok. Nesse final, nós nos negociávamos um negócio com o seu amigo Hunter, mas ele não está em silêncio. Talvez ele tenha caldo, talvez ele seja um corpo frio. Se você conhece ele, você pode perguntar se o negócio ainda está? Ok, garoto. Talvez ele tenha caldo, talvez ele seja um corpo frio. Se você conhece ele, você pode perguntar se o negócio ainda está? E aqui, o que tem para ver? E aí também. Ok. Uns potes aí. Conserva de pimenta. O que o Ignis vai querer fazer também? Achei que ele ia falar algo. Adesivos. O que é isso aqui? Kenny Kelly Corvus diz aí. Só você pode manter nossos ninhos seguros. Vou até o Ninho do Corvo e junte-se a caçada hoje. Bem-vindo, bem-vindo. O que é que tem aqui? Lembre-me. O que foi que você gostou de novo? Abrigos, estacionamento... Nossa, um monte de coisa. Um monte de coisa. É bacana. Vamos ver um... O que é isso? Vinhos, pescadores... Mas tem que ser de noite? Vamos ver. O governante dos céus dá coragem. Ah, esse é aquele... Pássaro que fica voando. Não é? Pelo menos o desenho parece. Vamos ver se ele tá... Vamos ver se ele tá... Parece que ele é longo. Hum... Comida, mano. Sopada de miúdos. Aumento a mais de 200. Regeneração. Espetinho. Nossa, 7200! Aumento o dano causado contra inimigos de nível mais alto. Bacana. Aumento o ataque. Nível 35. Nossa, por isso que é bom que é tão caro. Aumento o máximo de PV em mil. É. Eu acho que a gente vai se contentar com algo um pouquinho mais simples no momento. Relaxa e faça-se em casa. O que eu disse? Eu posso dizer que eu posso fazer isso em camp. O Ignis é só um conhecimento... O culinário dele. A gente tem guardadinho para você comprar outro prato. Agora! Vem lá! Vem ao longo do tempo que você quiser! Pessoal, eu vou parando essa gameplay por aqui, neste momento, a gente vai continuar mais no próximo gameplay, beleza? Quem tiver curtindo a série do Final Fantasy, por favor, deixe seu like, se não for inscrito, se inscrevam no canal, clique no sininho para receberem as notificações, e se quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade, muito obrigado, valeu, falou e até mais, tchau tchau!